Olá, gente! A paz a todos! Eu me chamo Isabel Dantas, eu sou consultora da Tapaué, sou da equipe Estrelas e da Distribuição Evolução. E eu falo da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E desde já convido a você que chegou nesse vídeo a deixar o seu like e a se inscrever caso você não seja inscrito, gente. Não paga nada, viu? Só pra ajudar mesmo na divulgação do canal. Isabel, o vídeo de hoje você vai fazer o quê? Assim como a Lili Souza. Assim como a Lili Souza, essa semana ela fez um vídeo que ela tinha montado uns kits. Alguns até bem... só pra uma lembrancinha. Eu também já tinha montado alguns kits e eu vou mostrar esses kits que eu tenho uma pronta entrega. Tá bom? Eu faço entrega pra todo o Brasil, monto caixinha. É só entrar em contato aí, eu deixo o WhatsApp aí no vídeo. Só entrar em contato que a gente resolve o seu problema. Caso você não tenha uma consultora, né? Então venha se tornar minha cliente. Então, gente, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar, assim como a Lili Souza fez, eu também vou mostrar alguns kits que eu fiz. Alguns são simples e alguns são de outros já que eu já mostrei em um vídeo aqui, se eu não me engano. Que eu não vendi todos aí, alguns deles ainda são de um vídeo que eu já mostrei aí. Tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Gente, a Lili é uma menina do grupo Hashtag Amiga Chapaué, viu? Eu deixo linkado aqui no box de informação o canal de todas as meninas que fazem parte do grupo Hashtag Amiga Chapaué. Ela é um amor. Lili, muito obrigada. Muito bom ser sua amiga. Muito maravilhoso mesmo, viu? Ela é toda... Como é que eu digo? Ela é toda por dentro de... Chega, Jesus! De coisa de internet. Então qualquer dúvida que eu tenho, eu corro lá. Lili, me ajude nisso aqui. E ela sempre disposta a ajudar. Então vamos lá para o vídeo, tá bom? Eu vou começar aqui com um packzinho que eu fiz de redondinhas de farinha e de café solúvel. Da Bistrô. Lembrando, gente, que a Bistrô só vai vir no vitrine até o meio do ano. Assim diz a presidente, né? A presidenta Tapaué falou isso. Então tá aí a de redondinha de farinha e de café solúvel. Então se você faz coleção Bistrô e está esperando essas peças, eu fiz um kitzinho também de uma Basic Line de 2,5 litros e uma de 160 ml. Tá vendo aí? Olha, Basic Line é uma peça que eu particularmente gosto de colocar fruta. Tem pessoas que gostam de colocar folhas também. Tá bom? Tá bom? Tem também, gente, um kitzinho de pimenta, canela e sal. Esses aqui são os temperos mesmo. De pimenta, sal e canela. Um lilás, um verde e um azul. Também da coleção Bistrô. Tá bom? Então se a sua coleção é Bistrô, vamos lá, viu, gente? Eu tenho também um kit da tigela cristal. Essa é de um litro e essa é de... Eu acredito que seja 450 ml de gela cristal, olha. É uma peça de policarbonato, viu, gente? Policarbonato é um material que pode ir no freezer, no micro-ondas, pra servir. Você pode usar ela da forma que você achar melhor. Tá? Policarbonato é uma peça que não quebra, né? Não é pra quebrar, na verdade. Claro que ela possa ser que ela quebre, mas a durabilidade dela e a resistência é bem maior. Eu tenho dois packs. Às vezes você quer dar uma lembrancinha, né, alguém? E dar uma coisa boa, né? Porque qual é a mãe que não iria gostar de ganhar um packzinho desse pro bebê? Qualquer um iria, né? Que é o copinho com bico e uma redondinha. Esse copo também tem uma tampa, tá, gente? Uma tampa que veda, que não deixa derramar. Aí, como ele é unissex, olha, porque tem rosa, azul e amarelo no copo. Eu fiz uma com lacinho rosa e outra com lacinho azul. Porque tanto vai pra menino como pra menina, né? Eu fiz também um kitzinho de uma toque mágico com uma tigela aloha. A toque mágico é de 550 ml e a aloha é de 450 ml. Bem lindo, olha. É só assim, quando você quer dar só aquela lembrancinha que não quer passar em branco, né? Vamos dizer. Eu fiz também um kit de uma caixa visual. Eu não lembro bem a litragem dessa caixa. Eu acho que é 1,1 litro. E um quick shake. Um quick shake de 500 ml, tá bom? Um quick shake é uma peça que dá pra você misturar, né? Fazer alguma mistura. É leite achocolatado. É um suco de maracujá, dá pra você fazer nele. Uma crepioca. Então, dá pra até descascar alho também, viu, gente? Do quick shake. E essa caixa visual dá pra você guardar máscaras. Entendeu? Então, vamos usar a criatividade e vamos usar da melhor forma, né? Pra gente... Essa daqui é cristal pop. Eu já mostrei no outro vídeo. Tá bom? Olha. São três cristal pop. Uma de 1,1 litro, que é essa de baixo. Essa do meio é de... Não lembro. É 1,2 e eu não lembro quanto é a outra, gente. 1,9. A do meio é de 1,9 e a de cima é de 1,2 litros. Essa daqui é uma das que eu já tinha mostrado no outro vídeo, que eu ainda não consegui vender. E eu também montei um kit... Do pratinho com copinho com bico, com alça, viu, gente? Esse copinho aí tem a alcinha pro bebê segurar. E tem o biquinho também. E vem com o pratinho do Shrek Baby. Tá vendo? Olha. É as coisas do Shrek e é de bebê. É o burro criancinha, a Fiona criancinha, o Shrek criancinha. Todos eles criancinha. Bem lindo. Eu não lembro se essa aqui foi no primeiro ou foi no segundo. É uma múltipla. Eu acho que foi no primeiro vídeo. No vídeo anterior eu acho que eu já mostrei ela também, viu, gente? Essa peça aqui, ela é boa pra cozinhar legumes no micro-ondas. Pra fazer o beiju. Dá certo pra fazer nela. E tem também esse outro kit. Espera aí. Deixa eu só dar uma afastadinha aqui. Esse outro kit. Que também é uma caixa visual. Uma visual box. E uma Crystal Wave de um litro. Tá bom? Então, gente, olha. Todas essas peças estão à pronta entrega. Eu tô mostrando o vídeo pra os meus clientes verem, né? E pra você também que deseja comprar Tapaué com desconto. Porque foram peças que ou eu conquistei ou eu consegui comprar com desconto. E tô repassando também com esse mesmo desconto, entendeu? Repassando não. Tô vendendo com o mesmo desconto que foi me passado. Essa daqui eu mostrei. Outro vídeo. Que é uma micro-arroz e uma tampa de micro-ondas. Aí, Luzia. Veja aí, Luzia. Que Luzia é louca por uma tampa de micro-ondas. Viu? Tá na hora de comprar. Viu, Luzia? Tá num precinho bom. Essa também eu mostrei no vídeo passado. Que são um kitzinho de modulares. Tá bom? Essa é de... 1,1 litro. Essa é de 500 ml. Essa é de 400 ml. E essa aqui eu acho que é de 200 ml. Tá bom? Essa com certeza eu mostrei no outro vídeo também. Que é uma tigela... Não vou lembrar o nome, viu? E uma... E uma... A Qualité. Uma... A Qualité com uma... Não lembro de forma alguma. Tá aqui na língua e não sai. E tenho também esse kit de Toque Únicos. É... Uma de 550 ml. E essa daqui é de... Eu acho que é de 4 litros, 3 litros. É alguma coisa assim. Essa daqui, ó. Acho que é de 3,2 litros, mais ou menos. Então, tá aí, ó. Bem linda. Então, gente. Esses são os kits que eu montei. Tá bom? E se você se interessar, tá aí o meu contato. Só entrar em contato pra gente combinar. Tá? E também pra mostrar pras minhas clientes, né? Então, gente. Eu quero desejar um Feliz Natal. A todos vocês que me assistem. Que o verdadeiro sentido do Natal Venha florescer nos nossos corações, né? Porque o Natal é um dia... Quer dizer, o dia 25 de dezembro é um dia alusivo ao Natal. Porque sabe-se que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Mas é uma data que nós escolhemos pra comemorar isso, né? Porque a gente não tem uma data ao certo Do dia do nascimento de Jesus. Mas no dia do nascimento dele Trouxe a esperança pra nós, né? Seres humanos. Porque nós fomos separados de Deus por causa do pecado. E só a morte de Jesus na cruz Que trouxe a nossa ligação novamente com Deus, né? Então, o nascimento de Jesus é uma esperança, né? Então, que o nosso coração esteja repleto de amor, de paz, de esperança. Que a gente possa ser mais amigo. Que a gente possa ser mais compreensivo. Que a gente possa ser mais ouvido do que boca. Que a gente passe mais a ouvir as pessoas, a entender. E a proliferar coisas boas, né? Vamos dizer assim. Então, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Tchau! Beijo! Tchau! 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 Tchau!